Olá, estamos fechando o Expo Fórum de Marketing Digital 2017. Tivemos dois dias intensos com quatro palcos simultâneos, mais de 120 palestrantes, na verdade, 145 palestrantes durante esses dois dias. Foi fantástico, mais de 20 palestrantes internacionais, muito conteúdo novo e a área de negócios também bombou durante esses dois dias com 63 expositores. E para fechar o evento, nada melhor e tradicionalmente com a Marta Gabriel. Na verdade, a Marta teve três momentos aqui no evento. Fechar, eu queria um resuminho de cada um desses três momentos aqui. O que você fez, a sua impressão desses três momentos? Foi muito legal porque o primeiro foi uma palestra falando sobre, na realidade, uma provocação sobre a transformação digital. Então, é um momento hoje que está muito em voga. E nessas provocações tem a questão da inteligência artificial, da parte de segurança, possibilidades, a complexidade. Então, foi um momento de dar chute na canela para a gente dar aquele up. Depois, a gente teve um momento muito gostoso com o Diogo Portugal para discutir o humor no conteúdo, ligar isso com o marketing. A gente sabe que o humor afeta o cérebro. Então, foi um momento descontraído, mas com bastante informação, bastante gostoso. E hoje a gente encerrou o dia com o talk show com o Paulo Arruda do Estadão para entender o futuro da publicidade, os desafios da transformação digital na publicidade, que são muitos para quem produz conteúdo, para os publishers, né? Como que entra a mídia programática, as expectativas que existiam e que não estão sendo cumpridas. Então, basicamente, a minha participação foi essa, né? Mas eu sei das pessoas, eu tenho muito cliente também que vem no Digitox. Mas eu soube que foi conteúdo bacana o tempo todo. Então, parabéns. Bom, bom saber disso. Bom, a Marta acompanha a gente desde o primeiro fórum de marketing digital. A gente chamou de Digitox Day na época e aí transformou o nome para o fórum de marketing digital. E depois da feira virou expo, fórum de marketing digital. E aí, o mercado evoluiu muito, né? De lá para cá, né? Foram oito anos de uma evolução. Agora parece que é uma revolução maior ainda do que o que a gente teve até agora. E parece que mais pra frente vai ser maior ainda. Eu quero pegar essa sua percepção também. Como que era participar do Digitox oito anos atrás e como é participar do Digitox agora? É, realmente é outra dimensão, né? Inclusive esse ano, que é aqui no Transamérica, que ficou bem maior, inclusive mais esparramado. A gente tem um fluxo entre as coisas, acompanhando o primeiro que era um dia para discutir. Mas é muito legal, Flávio, que quando a gente vê essa evolução, todo mundo começa com um dia e começa com um evento. Eu lembro de vários dos meus clientes que são da área de eventos, eu trabalho com isso bastante, que tinha 30 pessoas no primeiro evento. Você já começou com umas 300, pelo menos, né? Tinha umas 300. Tinha umas 300. Então, se vê que se você faz um trabalho sério e você realmente faz os links com o mercado, entrega valor, a coisa vai alinhando e até com experiências, né? Porque eu tenho acompanhado vocês, algumas capitais, às vezes você não consegue atender, mas você tentou, você foi, você fez. Então, todo ano traz uma coisa também que é legal, que a gente fala que empresas que hoje fazem sucesso, começaram lá atrás, que nem Google, Facebook, empresas que já estão agora há um tempo também grande no mercado, elas fazem experiência o tempo todo. E eu brinco que as empresas que fazem parte dessa área digital para ter sucesso, elas não se abraçam a cadáver. Não deu certo? Muda, experimenta uma coisa nova. Então, eu acho que também, por causa disso, a gente está nesse cenário crescente do Digitalks e quem tem ficado, os players que têm ficado, tem esse perfil, né? Mas uma das coisas que você falou que é um desafio também é manter esse pique, porque realmente, de ano para ano, a gente tem visto, eu acompanho, eu dou consultoria nisso, também estou nesse mercado, o quanto que muda e o quanto que as pessoas crescem de ano para o outro e você tem que estar ali, né? No estado da arte. Tem cara que era estagiário, eu conversei hoje aqui, um cara que era estagiário quando ele foi no primeiro Digitalks, hoje ele tem uma empresa, uma agência de 45 funcionários, é dele, ele é o dono da agência. Então, é uma evolução que você vê das pessoas e das empresas. Então, a gente vê o amadurecimento desse mercado todo, né? E uma das coisas legais que eu gosto bastante do formato de vocês é que vocês foram além com as imersões internacionais. Você sabe que eu sou fã dessas imersões, né? Até a gente está pensando em fazer uma parceria em alguns momentos nessas imersões para um produto novo e é ótimo, porque quando você vai fora as imersões, você ainda tem os eventos que você traz para cá, com parcerias com esses eventos. E isso é uma coisa que eu faço desde o início da minha carreira, que é ir para fora. Por quê? Não que para fora seja melhor, muito pelo contrário. É outro ambiente, não é melhor, é diferente. Sai na nossa caixa, né? Isso. Para enxergar de forma mais ampla. E traz coisas diferentes, valores diferentes, leva coisas da gente para lá, leva o Brasil também para lá, que é legal, né? Então, é isso. Muito bacana. Estou muito feliz de estar aqui com você, encerrando mais um Digitalks. Muito bom, muito bom. Eu só tenho a agradecer à Marta antes de encerrar aqui. Ela ajudou a gente a dar esse pontapé inicial. Com certeza, sem a Marta, ia ser mais difícil, muito mais difícil. Ela acreditou desde o começo no projeto Digitalks, foi lá, apoiou e continua apoiando a gente nesse conhecimento. Espero que essa parceria seja eterna. Na minha parte, fechada. Inclusive, tem coisa nova vindo, aí a gente está criando coisas novas em conjunto aí. Já já vem novidade para o mercado, né? Mercado Executivo. Já já tem uma parceria nossa aqui muito bacana. Muito bom. Para um público aí executivo, pode preparar para essa novidade que vai ser legal. Aguardo. Legal. Obrigado mais uma vez, Marta. Obrigada, Flávio. Super, super obrigado. E mais e mais sucesso para o Digitalks. Muito bom. E mais e mais sucesso para o Digitalks.